Conhecimento e limpeza do camarão Conhecemos os camarões quando estão frescos, pelo cheiro e quando, depois de aferventados, se tornam encarnados e não são moles ao tocar. Depois de catado, lave muito bem o camarão em várias águas e coloque para aferventar em água sem sal. Depois de aferventado, descasque e tempere. Quando o camarão ou a lagosta forem graúdos, é melhor descascar cru. Para limpar bem o camarão, descasque-o tirando as tripas, cabeça e cauda. O camarão deve ser sempre guardado no congelador da geladeira, se você não tiver freezer. Estrogonofe de camarão Ingredientes 3 kg de camarão médio ou graúdo 2 cebolas grandes picadas ou raladas Sal Suco de 2 limões grandes Cheiro verde 2 colheres de sopa de azeite doce 2 colheres de sopa de manteiga 3 tomates grandes 2 latas de creme de leite Extrato de tomate 1 vidro de cogumelo ou 1 lata de palmito 4 colheres de sopa de molho inglês 3 de mostarda Meio vidro de ketchup Modo de fazer Limpe os camarões, afervente e descasque. Tempere com cebola, sal, suco de limão e cheiro verde picado. Leve ao fogo o azeite e a manteiga em uma panela até esquentar. Quando estiver no ponto, ponha os camarões já temperados dentro e deixe dourar. Coloque os tomates, extrato de tomate, molho inglês, mostarda, ketchup, formando um molho bem consistente e deixe no fogo em panela tampada por mais uns 10 minutos. Mexendo sempre. Na ocasião de servir, adicione o creme de leite e leve ao fogo para esquentar. Nesta ocasião, passe o cogumelo na manteiga e misture-o ao estrogonofe. Sirva bem quente e com arroz branco. Desta maneira, fazemos estrogonofe de galinha, de sururu, de caranguejo. Torta de camarão Ingredientes 1 kg de camarão pode ser descascado e seco. Uma cebola picada Alho e sal socados Limão, cheiro verde Tomate, azeite Extrato de tomate 8 ovos Modo de fazer Limpe, lave a fervente, descasque e tempere os camarões. Deixe refogar bem, mexendo sempre até secar. Ponha meio copo d'água e deixe um pouco no fogo para cozinhar mais. Quando estiver quase sem molho, tire do fogo. Misture os 8 ovos. Ponha azeite no fundo de um pirex. Coloque o camarão e cubra com o ovo misturado. Querendo uma torta sofisticada, ponha fatias de queijo por cima. Arroz branco Ingredientes 250 gramas de arroz Sal a gosto Modo de fazer Cate o arroz, lave muito bem até sair todo o pó. Deixe num escorredor ou peneira. Ponha para ferver, de água, a mesma quantidade de arroz, para ferver com sal a gosto. Enquanto a água ferve, coloque um pouco de gordura em outra panela e deixe esquentar bem. Logo que fique bem quente, jogue o arroz dentro para fritar. Deixe secar. Quando estiver formando bolas, coloque a água. Tenha sempre cuidado de passar para o fogo mais fraco, logo que o arroz esteja seco, deixando terminar de soltar aos poucos. Peixe Ingredientes 15 postas de peixe Sal e alho socado Pimenta Cheiro verde Rodelas de cebola Suco de dois limões Vinagre Azeite Modo de fazer As características do peixe em estado de absoluta e perfeita conservação são as seguintes Olhos brilhantes e claros Gelras rubras Ventre bem cilindrado Carne consistente Cheiro peculiar agradável Escamas bem aderentes e nadadeiras perfeitas O peixe nessas condições pode ser usado sem o menor receio Limpe o peixe da seguinte maneira Primeiro, escame-o Para isso, tome uma faca, passando-a com o corte de raspão da cauda para a cabeça É preciso ter cuidado para não ofender a pele É só questão de jeito Depois de escamados, destripe, dando um corte em todo o comprimento da barriga para melhor retirar as tripas e limpá-lo inteiramente Assim que o peixe estiver em condições, isto é, escamado e limpo, lave em água corrente até sair todo o sangue Ponha de molho em água, sal e vinagre para ficar durinho por alguns minutos Depois escorra esta água, temperando-os em seguida com sal e alho, socado, pimenta, cheiro verde, rodelas de cebola e suco de limão Sempre que for fritar o peixe, faça-o em azeite bem quente Espremendo-o antes e até mesmo enxugando-o em um pano bem limpo, separado só para peixe O peixe deve ser guardado no congelador da geladeira ou freezer Peixe maravilha Escame, lave, tempere com sal, alho e um pouco de vinagre Deixe um pouco neste tempero Ponha o óleo para esquentar Quando estiver bem quente, frite os peixes deixando dourar bem Não esqueça, antes de fritar, enxugar o peixe Costuma-se passar farinha de rosca seca ou trigo antes de fritar Sempre que usar qualquer uma dessas farinhas, coloque uma colher de sopa de álcool antes de acender o fogo Evita queimar Molho maravilha Ingredientes 2 cebolas picadas, bem miúdas, tomate, salsa, cheiro verde, 4 colheres de ketchup, 4 colheres de molho inglês, 2 colheres de mostarda, 4 de maionese, azeite doce 1 lata de ervilha com cenoura em conserva Modo de fazer Misture tudo e arrume por cima do peixe frito Não esqueça de colocar 2 colheres de azeite doce também neste molho Sempre que fritar o peixe, lembre-se do papel toalha para embeber a gordura à proporção que for fritando Peixe majestoso Ingredientes 15 postas de pescada fresca, pimenta do reino, suco de 2 limões, 6 colheres de sopa de manteiga, 1 cebola ralada, 1 copo de vinho branco seco, 1 xícara de chá de creme de leite, 2 colheres de sopa de farinha de trigo, 2 gemas, 1 xícara de chá de queijo prato ralado, 1 vidro de cogumelo Modo de fazer Tempere o peixe com sal, pimenta e suco de limão Deixe tomar gosto por uns 15 minutos Unte o fundo de uma forma refratária com uma colher de manteiga Coloque metade da cebola ralada Arrume o peixe e sobre ele coloque o resto da cebola, espalhando por cima mais uma colher de manteiga e o vinho branco Leve ao forno por 30 minutos Retire, conservando o forno aceso Passe o caldo que se formou durante o cozimento para uma panela pequena Adicione o creme de leite Misture bem e ponha de lado Empanela à parte, aqueça a manteiga restante Junte a farinha, mexendo até dourar Adicione a mistura do creme de leite e caldo, continuando a mexer fortemente com a colher de pau Faça isso fora do forno para que não se formem grumos Adicione as gemas e metade do queijo ralado Cubra o peixe assado com esse molho, espalhando bem Polvilhe com o queijo ralado restante Espalhe por cima pedacinhos de manteiga e leve ao forno por 10 minutos, só para gratinar Passe o cogumelo na manteiga quente até dourar E enfeite o peixe Se o molho embolar, passe no liquidificador Salada de peixe Pegue o peixe frito e tire todas as espinhas Cozinhe para 1 kg de peixe, meio kg de batata Corte a batata em pedacinhos e misture com o peixe Coloque ainda uma lata de milho verde, uma lata de ervilha, meio vidro de maionese dos pequenos 2 colheres de azeite doce, tomate picadinho, salsa, cheiro verde, cebolinha, cebola picadinha Misture tudo e leve para arrumar em um prato Pegue o restante da maionese Enfeite o prato com bomba de confeitar Este prato fica uma delícia quando colocamos feijão barreirinhas aferventado na água e sal Coma com torradas Obrigado Obrigado Obrigado